Gente, vou mostrar pra vocês aqui um passador quebra-corpo Ouviu falar no quebra-corpo? Pois é, quando você quer que passem apenas pessoas, não passem animais Aí você faz um desse aqui, ó Vou mostrar aqui Na chegada aqui da minha casa tem uma cancelazinha que a gente botou Porque as vacas estavam invadindo aqui A gente resolveu fazer esse sistema Pra não ficar abrindo toda hora, né? As pessoas passam, deixam aberto e tal Aí a gente colocou o cadeado E como tem que ficar pessoas passando aqui Nossos vizinhos aqui tem que passar pra ir ali na mercearia Tem que estar transitando aqui, né? A gente não pode fechar a passagem pras pessoas Então a gente colocou aqui o quebra-corpo Que é esse aqui, ó Consiste num... Ele coloca três estacas Em forma aqui de triângulo De modo que só passem pessoas, olha aqui, ó E aí como é que é? Você vai aqui É uma quebra-corpo Por isso que você tem que inclinar aqui o seu corpo Passar aqui um pouquinho apertado, olha aí Entra de um lado e sai do outro aqui, ó Certo? Olha aí Estou jogando por esse lado aí Quebra-corpo Como é que chama na sua região? Diga aí Aqui é a quebra-corpo Tem gente que chama passador em S Outro que chama pega-bode, né? Pega-bode E eu vi na internet que em alguns lugares Isso chama quebra-corpo Eu achei bom esse nome Quebra-corpo Então a gente colocou de quebra-corpo mesmo, né? Então tá aí O passador Quebra-corpo Se você gostou Deixa o like aí, tá bom? Dá o joinha Se você não é inscrito no nosso canal ainda Se inscreva, por favor Certo? Comente Tá bom? Para o nosso canal continuar A postar vídeo para vocês Olha como tá linda aqui essas As flores aqui, ó Que lindo Beleza Isso aí, gente Um abraço E até o próximo vídeo Mostrei para vocês aí O passador Quebra-corpo Valeu Tchau, tchau Felicidade, saúde e paz para você E para a família